Vereador do Rio de Janeiro propõe a criação do Dia Municipal dos Pobres. Veja e acredite se quiser. Olá, meus amigos. Um vereador aqui do Rio de Janeiro propôs a criação do Dia Municipal dos Pobres. Nada mais justo, visando a inclusão desta minoria que são os pobres, que afinal representam apenas 1% da nossa população. Porém, por se tratar, segundo as más línguas, de um vereador fundamentalista evangélico, eu levanto algumas questões que vêm à minha mente. Por exemplo, pobre gay terá direito de participar, de ser homenageado no Dia Municipal dos Pobres ou só depois de curado? E pobre drogado, mesmo que seja drogado com aspirina amassada junto com adoçante em pó? E pobre macumbeiro, só depois que estiver amarrado? Como será isso? Bom, mas isto na verdade são questiúnculas que podem perfeitamente ser resolvidas do ponto de vista teológico, por um conselho simples formado por Feliciano, Valdomiro e Malafaia. Antes de receber as devidas homenagens pelo seu dia, o pobre ao acordar primeiro tem que desentupir a pia, limpar a fossa, caiar o barraco, revisar as goteiras do teto, logo depois colocar no fogão a querosene para cozinhar folhas de taioba com um osso para fazer uma sopa para as crianças mais tarde, pagar a milícia, dar bom dia para os traficantes e oferecer um colírio para os PMs. Ainda antes das homenagens ele deve preparar as empanadas que ele venderá no serviço, no trabalho, no dia seguinte, para fazer uma renda extra, é claro. E depois ele se põe a instalar o complicadíssimo modem que vai lhe dar acesso a um direito humano fundamental, o direito à TV digital. Como diz a propaganda, a TV digital é um direito seu. E o pobre vai tentar mexer antena para lá, antena para cá, até escolher e conseguir a imagem da TV digital. Depois, um banho de cuia dele, da mulher e dos seus filhos, tem que ser um banho de cuia porque o chuveiro está quebrado. E aí então ele pode partir para as homenagens ao seu dia municipal do pobre. De forma carinhosa serão levados em transporte coletivo um camburão cedido pela polícia militar para um passeio, um tour pela cidade do Rio de Janeiro e arredores. Começarão visitando o Café de Les Hortances, no Jardim Botânico do Rio, para assistir como os ricos, os excluídos, tomam o seu café da manhã. Assistirão a uma distância de 20 metros, uma distância segura, mas poderão ter conhecimento do que é brioche, panine, tortas, chás, cremes variados. De lá serão levados a conhecer como vivem os infelizes que moram na orla do Leblon. Infelizes porque dinheiro não traz felicidade. Então serão levados a um apartamento, um daqueles belíssimos apartamentos de andar inteiro, com mil metros de área coberta, que eles poderão conhecer da porta da cozinha, num viés da porta da cozinha, separados do resto do apartamento, por uma corda de cetim. Ficarão muito felizes. E já que estão na orla, terão o privilégio de poder, afinal, banhar-se nas águas de Ipanema, numa região de 30 metros quadrados, cercada por arame farpado. Poderão rolar na areia como bife a milanesa, mergulhar nas águas, sem afrontar, sem constranger, sem causar terror e pavor nos moradores beneficiados daquela orla que, por direito divino, as águas de Ipanema lhe pertencem. Depois de um belo banho de mar, ainda salgados, por recomendação da Secretaria de Saúde, eles devem manter o sal no corpo para receber iodo no organismo. Eles serão levados ao almoço num dos muitos restaurantes cult da região. Poderão ficar na calçada, a uma certa distância, observando no restaurante moçoilhas raquíticas, comendo saladas com croutons. A eles será servido feijão de corda com farinha e de sobremesa quebra-queixo. Também por recomendação da Secretaria da Secretaria de Saúde, o quebra-queixo fortalecerá seus dentes e os ossos e a musculatura do maxilar. Aí, logo depois do almoço, uma maravilha, uma cesta, um momento de descanso debaixo das muitas marquises dos hotéis cinco estrelas da região. Ali eles descansarão, dormirão, até serem chutados, gentilmente, pela guarda municipal para serem despertados para o grande momento do dia municipal dos pobres, o auge do tour que eles farão pela região, onde serão levados a conhecer a mansão de Guaratiba de Serginho Cabreira, que infelizmente não vai poder recebê-los em casa, pois está hospedado por conta do estado em Bangu I. Serginho Cabreira é um benemérito e honrado, bem-sucedido ladrão dos cofres públicos. E vale a pena ser conhecido e louvado como exemplo de empreendedor. Na volta para casa, já ao anoitecer, serão espancados pela polícia, já que anoiteceu e à noite todos os gatos são pardos, depois de tudo isso, afinal, a volta ao lar para a saborosa sopa de taioba com osso. No dia seguinte, ao Dia Municipal dos Pobres, o Al-Qaeda e o vereador estarão festejando o êxito desta iniciativa, que, se Deus quiser, no ano que vem, algum palhaço de plantão proporá o Dia Nacional dos Pobres, que começará por um café da manhã em Brasília, um café da manhã na residência dos membros dos três poderes, onde eles poderão assistir como acontece isso em nível federal. Depois, uma visita ao pobre, eu digo pobre porque, já repeti, riqueza não traz felicidade. Ao pobre, infeliz e solitário, Michelzinho, um pobre de um menino condenado a viver o resto da sua vida no Palácio do Urubu. Um abraço. Gostou desse vídeo? Então vamos fazer um churrasco na laje desse canal. Compartilhe, dê seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.